Na escola onde estudei Tinha foice inchada e machado O diploma que eu recebi Com o suor ele foi chancelado De menino no trabalho bruto Enfrentando o sol matutino Com a alma do homem do campo Construindo o próprio destino Eu conheço tudo aqui da roça Sou caboclo e caibiranato Eu conheço do ventre da terra Os frutos somente no tato Sei a lua que posso plantar E também o tempo de colher Sei o cio de uma criação Quando prende e quando vai nascer Sei tirar o leite da vaca Sei tratar de toda a criação Sei tirar da colmeia o mel Sei colher o seteio do pão Sei pescar e também respeitar Todo o tempo da piracema Sei o tempo quando vai chover Pelo tempo e vontade suprema É por isso que eu sou caipira Sou matuto e homem do campo Sou mambira, capial do regato Sou a luz de um pirilão Tenho orgulho de ser o roceiro Recriado aqui em liberdade Sou caboclo muito absoluto Sou a própria felicidade Quem quiser vir me conhecer Não precisa gritar da porteira Pode entrar que será recebido Com o sol da minha cachoeira Vem passar os momentos de paz E também conhecer as riquezas E a roça pode oferecer Para nós da mãe natureza De pau a pique, baldrame os de arueira Sua casa de madeira Ele fez lá no sertão O rego d'água trouxe lá da cabeceira Fez a bica, fez pineira Fez monjola e fez pilão Acostumado sempre na lida roceira Enfrentou a capoeira A peso do enxadão Fechou a roça toda de arame farmado Fez o pastinho pro gado E pro cavalo a lazão Ali pra muitos não passava de um deserto Por não ter vizinho perto Nem asfalto na estrada A sua luz era o azeite na candeia Que tão pouco clareia Lá na trave pendurada Seus companheiros Era apenas seus cachorros Batido no pé do morro Pra espantar a bicharada Mas o teu rancho Feito ali no pé da serra Era mesmo céu na terra E só faltava a sua amada Fim de semana Chapéu novo e cinturão E no arreio do alazão Sua baldrana amarela Quase oito léguas Sempre de marcha batida Pra ir ver sua querida Na distante currutela E só voltava Quando era madrugada Trazendo da sua amada Ainda mais paixão por ela Sempre sozinho Foi escrito com carvão Na porteira da chegada Dizendo a ele Tomei esta decisão Porque no meu coração Outra alguém já fez morada Sei que com ele Vou ter mais luxo e conforto Mas se eu fiz seu sonho morto Perdoe-me se eu fui culpada Primeira vez que este homem Forte e matuto Vestiu seu mundo de luto E lágrimas Jorrou ao chão E dos seus lábios Um sorriso amarelo Bateu forte igual martelo No seu pobre coração Amargurado e triste Voltou pra casa No seu peito virou brasa As letras feitas com carvão Meu abandono Foi te consumindo aos poucos No final este caboclo Morreu de tanta paixão Carro velho Onde está a boiada Que pela estrada Puxava você Onde estão os canzins e o foeiro Varão e azeiteiro Que não vai se ver Seu cocão já cantou lá na serra Afundando na terra Suas rodas judiadas Sua marca era prova segura Sinal de partura Das roças plantadas Carro velho Descia ringindo E o peso ferindo O pescoço dos bois Muita carga você suportava E o que faltava Buscava depois Lá nas curvas Você pressentia Quando os bois De que ameaçavam parar A barroca era o seu desafio Só depois do estilo Continuava a rodar Carro velho Você foi herói E por isso me dói Ao te ver encostado E seu dono Foi herói também Hoje vive no além Era meu pai amado E sabendo que você existe Quando fico triste Ou talvez contrariado Feito um bobo Converso contigo Te chamo de amigo E recordo o passado Carro velho Estradão da saudade Conduz os meus sonhos De doce ilusão Vai pra longe Se perde no tempo Sumindo nas curvas Da recordação Vai pra longe Se perde no tempo Sumindo nas curvas Da recordação Eu levava uma vida tranquila Sem ter nada pra me preocupar Eu gostava de estar sossegado Eu gostava de estar sossegado Escutando o manjoulo socar O barulho das aves em bando Revoando lá no meu pomar E a noitinha com sons variados Vários sapos fazendo coaxar Esses dias Esses dias a minha patroa Parcelou até perder de vista A TV pra assistir a novela Onde disse que havia uns artistas Foi então que tomei a ciência Assistindo aquelas notícias De um mundo que eu não conhecia Que parece não haver justiça Eu ouvi defendendo ladrões Por aqueles que são estudados Por dinheiro também disputando Um punhado de advogados A nação que se dane o negócio É comprar mais um carro importado E o povo que elege o bandido Outra vez pode ser enganado Sou caipira criado na roça Não entendo o tiquinho de leis Mas conheço a cara daqueles Que merecem estar no xadrez Eu não caio em conversa piada Isso posso dizer pra vocês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de inglês Eu ouvi defendendo ladrões Por aqueles que são estudados Por dinheiro também disputando Um punhado de advogados A nação que se dane o negócio É comprar mais um carro importado E o povo que elege o bandido Outra vez pode ser enganado Sou caipira criado na roça Não entendo o tiquinho de leis Mas conheço a cara daqueles Que merecem estar no xadrez Eu não caio em conversa piada Isso posso dizer pra vocês Não sou feito a galinha que engana Facilmente com ovo de inglês